Então, boa noite a todos, meu nome é Matheus Fernandes, eu sou acadêmico de medicina do quarto ano aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu sou professor da disciplina de biologia aqui no cursinho. Hoje a gente vai ter uma aula sobre botânica, a segunda que vocês vão ter, acho que vocês tiveram a aula inicial com o Guilherme sobre características gerais e briófitas e peteridófitas. Hoje a gente vai abordar as duas últimas classes evolutivas no contexto da evolução dos vegetais, as gimnospermas e as angiospermas. Eu não sou nenhum especialista no assunto, então tudo que eu vou passar para vocês é com base nos meus estudos que eu achei relevante para vocês no contexto pré-vestibular. Caso eu fale alguma coisa que vocês não entendam, por favor não hesitem em perguntar, podem me interromper a qualquer momento que acharem interessante, seja pelo microfone, seja pelo chat, sintam-se livres, não me importo de maneira alguma. E o que eu saber responder, eu compartilho com vocês com maior felicidade, e o que eu não me souber, eu me comprometo a buscar e trazer para vocês depois. Acho interessante vocês participarem o quanto possível, porque só assistir e passivamente não é uma estratégia de ensino muito bacana, quanto mais a gente participa, mais a gente retém conhecimento associado. Mas, por favor, sinta-se mais confortáveis possíveis. Então, vou começar a aula. É só uma coisinha, por favor, mandem no microfone ou no chat se vocês estão vendo a tela de apresentação, porque se eu começar a aula e vocês não estiverem vendo os slides, vai ser um grande constrangimento. Ah, beleza, já é. Começar. Obrigado, Júlia. Júlia Góes. Então, aqui, a gente falou de escala evolutiva agora, por que é importante a gente falar nisso? Porque tudo na biologia moderna, pessoal, está muito centrado na teoria da evolução. Eu dei uma aula sobre isso lá atrás, não sei se vocês assistiram, mas é bastante interessante, porque a evolução é o pilar fundamental dos conhecimentos biologia moderna, tanto para a própria da biologia, quanto para os ramos dela. Especialmente na minha área, por exemplo, a medicina, o conceito de evolução embarca muita coisa nos tratamentos, especial no contexto atual de terapia genética, de você utilizar os genes para você elaborar tratamentos, que é o futuro da saúde. Então, é muito importante entender isso. Nesse contexto, essa figurinha bacana, porque ela mostra para a gente, num traço, a evolução dos vegetais nas plantas num contexto evolutivo. Da esquerda para a direita, a gente tem de milhões de anos atrás, até a mais recente. Então, vou trazer brevemente o que vocês viram lá com o Guilherme, sobre briotas e petridotas. Qual foram os primeiros elementos do reino vegetal que a gente teve? Foram as algas verdes, bastante simples. A partir disso, houve um processo evolutivo que o embrião ficou retido no gametange feminino. Não vou me aprofundar nisso, porque isso é chato pra caramba e vocês provavelmente já viram esse culverde. Mas vai ser a estrutura reprodutiva feminina na planta. Surgiu as briófitas. A briófitas é uma planta vascular. É um conceito importante de eu trazer para vocês, resgatar esse conceito de vascular e vascular. Tudo que a gente fala de vascular, seja no contexto das plantas, seja no contexto dos seres humanos, animais, etc., se refere ao sistema circulatório, um sistema vascular de vasos que conduz em determinado fluido que é importante para a nossa sobrevivência. No caso do sistema vascular humano, o que a gente conduz? Sangue, basicamente, né? Sangue arterial e sangue venoso, que é o que mantém a gente vivo, praticamente. A Carolina entrou agora, adorei a docinho, a capinha dela. Nostalgia agora das manhãs da SBT. Mas, voltando, o sistema vascular vai ser o que conduz, vamos dizer assim, um fluido importante para a nossa sobrevivência. O ser humano, o sistema vascular vai conduzir o sangue, seja venoso, seja arterial. Na planta, o sistema vascular da planta, ele conduz duas coisas principalmente. Vocês provavelmente viram isso com o Guilherme e vão ver em fisiologia vegetal, que é a próxima aula. Duas substâncias, chilema e floema. O que são isso? Qual é a diferença entre as duas? A planta é um ser vivo como qualquer outro, então ele precisa de determinados elementos para crescer, sobreviver e se desenvolver. Entre eles, água, compostos inorgânicos. O que é um composto inorgânico? Por exemplo, fósforo, nitrogênio, alguma outra coisa. E compostos orgânicos, carboidrato, por exemplo. Então, na planta, a gente tem um sistema circulatório dela também que conduz o fluido da planta, que no caso se chama seiva, que a gente conhece bem. Às vezes a gente vai numa árvore, por exemplo, e passa uma faca, alguma coisa assim, e começa a sair um líquido lá. Então, é a seiva da planta, né? O sistema vascular da planta transporta duas substâncias principalmente. Uma chama chilema e a outra chama floema. Chilema é a mais rude, menos elaborada, porque é mais água e compostos inorgânicos. Por exemplo, como eu coloquei o fósforo e a água. Já a floema é a substância mais elaborada. No caso, por exemplo, carboidratos, muitas coisas que são importantes para o desenvolvimento da planta. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês, esgatando isso? Porque é importante, porque foi o marco evolutivo entre as briófitas e as peteridófitas. Foi o surgimento de um sistema vascular, de um tecido vascular. Agora, a gente passou das peteridófitas, a gente vai entrar nas belezinhas de hoje, que são as gimnospermas, as primeiras. Qual que é a diferença, o marco evolutivo entre as gimnospermas e as peteridófitas? É o surgimento de sementes, pessoal. Sementes. Peteridófitas, as briófitas, as algas não possuem sementes. As gimnospermas, sim. E eu vou trazer para vocês mais para frente, mas sementes são muito importantes, porque elas permitem que o embrião da plantinha não precise de água para se reproduzir, o que é necessário nessas outras, no sentido de movimento da reprodução. E é uma proteção para o embrião da planta. A casca é um revestimento que fornece tanto proteção quanto alguns nutrientes para o embrião da plantinha. E com isso a gente tem sementes que duram anos. Então, é um marco evolutivo muito importante, que ajudou na evolução delas e na sobrevivência das gimnospermas até hoje. E por último, as angiospermas, que são as mais recentes, são a base da alimentação humana. 80% dos carboidratos, da energia que vocês consomem vai vir delas, que são basicamente as plantas, as árvores que possuem flores e frutos. Tudo que tiver flor e fruto vai ser um angiosperma. Só com isso você já consegue ter ideia da importância delas. O arroz que vocês comem, o feijão, que é o prato típico do brasileiro, é angiosperma. O gado que vocês se alimentam, a ração dele feita de milho, outras coisas, vem de angiospermas. Então, é muito importante no contexto humano mesmo. Então, é interessante vocês terem isso em mente. Em especial, é esse processo evolutivo. Fica mais fácil de entender. Se eu estiver falando muito rápido, se eu falar alguma coisa que vocês entendem, por favor, mandem no chat ou abram o microfone, que de momento em momento que eu checo aqui. Então, só pra gente lembrar alguns exemplos delas, né? Briófitas, musgo, pteridófita, o típico dela é essa mambaia. Giminosperma, que a gente vai começar o exemplo mais típico brasileiro, é a oralcaia. Pinheiro do Paraná. E a angiosperma vai ser basicamente qualquer planta que tenha flor ou fruto, que é uma macieira, por exemplo. Então, giminospermas. Basicamente, característica essencial. O que vocês precisam saber, pro Enem, pessoal, com relação à botânica, e pro Enem em específico, alguns vestibulares cobrem mais aprofundados. Mas no Enem, eles não... não é um tema que cai muito. Quando cai, tá mais focado na evolução e processo reprodutivo. Então, é importante vocês terem em mente isso. E como não é algo que é interessante vocês ficarem se matando de estudar, porque não é algo que cai muito, é interessante vocês pegarem o básico, algumas características básicas importantes que ajudam a guiar vocês nessas questões. Uma delas é essa. Giminospermas. Qual que vai ser a definição de giminospermas? Vão ser plantas que vão produzir sementes, mas elas não produzem flores nem frutos. Ou seja, plantas com sementes, mas não tem flor nem fruto. Isso as diferencia tanto das briófitas e peteridófitas quanto das angiospermas. Por quê? Briófitas e peteridófitas não produzem sementes. Angiospermas produzem sementes, mas as angiospermas produzem sementes. Mas produzem também flores e frutos, o que não é o caso da giminospermas. Por isso que elas recebem esse nome. Sementes nuas. Sperma vai se referir a semente. Gimindo a nua, no caso. Sementes nuas. Por quê? Porque não é recoberta por um fruto. No caso da angiosperma, por exemplo, um abacate. A semente está no interior do abacate. Só que ela não está livre, não é nua. Tem todo o corpo da fruta recobrindo ela. Por isso o nome. São traqueófitas vasculares conduzindo seiva. Floema e chilema que eu citei para vocês agora há pouco. Sendo o floema a seiva mais elaborada. Contendo substâncias orgânicas. Carboidrato, por exemplo, entre outros. E o chilema. Que é a seiva menos elaborada. Bruta. Contando água e compostos inorgânicos. E por terem sementes, elas não necessitam de água na forma líquida para a sua reprodução. Por que isso é importante? Porque a diferencia das briófitas e peteridófitas. Toda briófita e peteridófita, em algum momento no processo de reprodução dela, ela precisa de um meio líquido. Para os esporos conseguirem se locomover para ter o contato. No caso das iminospermas, não. Então, uns exemplos dela. As araucárias. Os pinheiros do Paraná, por exemplo. Que a gente tem aqui no Brasil. Os pinheiros, aqueles pinheiros europeus. As coníferas, de modo geral. Que vai se referir aos pinheiros. São um gênero das iminospermas. Gíntico. Tem um remédio que é baseado nessa planta. Quer dizer, um remédio mais ou menos. Não é... É o gíntico biloba. Não sei se alguém já ouviu falar. Tem as secórias também. Que são árvores imensas. Algumas das árvores mais antigas do mundo são secórias. E tem um interesse econômico importante. Por quê? Porque com relação à madeira delas. É muito valorizado. E com relação ao alimento. No caso do pinheiro, em específico. O pinhão, ele é utilizado como alimento. Esse aqui é um exemplo de secória, pessoal. Uma árvore imensa. Tanto em altura quanto em largura. E algumas, como eu disse. Algumas das árvores mais antigas do mundo. Com centenas, milênios de anos. São secórias. Giminospermas. Um exemplo. Que são coníferas. São pinheiros europeus. São giminospermas. E essa aqui é a árvore gíntico. Ela está presente mais na Ásia. Japão. Entre outros lugares. Muito bonito. Então, giminospermas. Basicamente, plantas com sementes. É importante a semente. Porque, como eu falei. Ela tem uma casca de revestimento. Que oferece proteção para o embrião. Contra o meio externo. Contra a dessecação. Ou seja, perder a umidade. Então, ela oferece essa proteção. Contra a perda de água do embrião. Da plantinha. E além de fornecer nutrientes. Para o embrião. Com isso. Ela permite que ele tenha uma independência. Da planta originária dele. Da planta parental. Parente dele. E com isso. Por ter essa proteção. Com relação à dessecação. E os nutrientes. Que concede. A gente não precisa de água. Para ocorrer a fecundação. Que é o contato do gameta. Da masculino com o gameta feminino. Para formar o embrião. Por isso. Que o surgimento da semente. Foi revolucionário. Para surgirem elas. Elas podem ser monóicas. Ou dióicas. Alguém sabe o que significa esses termos? Vocês já viram em algum momento? Já ouvi sim. Só que era o trânsito. Sempre errava em prova. Sempre confundia. Tá. Monóica. Basicamente. Vai ser a planta. Que ela vai ter. O aparelho reprodutivo. Só de um seco. Seja masculino ou feminino. No caso do pinheiro europeu. Por exemplo. Ele vai ter. Estruturas reprodutivas. Que vão produzir. Só gametas masculinos. Ou estruturas reprodutivas. Que vão produzir. Só gametas femininos. Entendem? Basicamente. Seria isso. Oica. Significa casa. Mono. Significa único. Deóica. No caso das araucárias. Vai ser aquelas plantas. Que elas têm estruturas reprodutivas. Tanto masculinas. Quanto femininas. Seria. Vamos dizer assim. Uma planta hermafrodita. Então. Essa é a diferença. No caso. Para você. Na dióica. Ela pode se reproduzir. Entre ela mesma. Na monóica. Isso não acontece. Os gametas. Masculinos. De modo geral. O que que vão ser os gametas masculinos. No contexto de minas pernas. Vai ser os grãos de pólen. Aquelas belezinhas. Que dão alergia a muita gente. No Japão. Isso é terrível. Tá. Se vocês verem. Filmes. Documentários. Notícias. No Japão. Vocês vão ver sempre o pessoal. Muita gente com máscara. Quer dizer. Não agora. Agora vocês usarem máscara. É por causa do Covid-19. Mas. Nos tempos anteriores. É por causa do pólen. Lá. Tem uma frequência. De alergia de pólen muito grande. E. E esses são os gametas masculinos. São os grãos de pólen. E vocês usam os esporos. Que são os seus gametas masculinos. Que a planta tá mandando. Pra entrar em contato. Com a porção. Reprodutiva feminina. Pra formar o gameta. Que vai formar o embrião. Pra formar o embriãozinho. Que vai ser o que vai estar dentro da semente. Pra surgir. A árvore. E a planta. No caso. Das diminuas pernas. Uma diferença importante. Pessoal. Que eu vou resgatar com vocês lá na frente. Com relação a gendiospermas. Porque. Nas gendiospermas. Esse processo de polinização. Polinização. Geralmente a gente associa com a belinha. Indo lá na. Na. Na flor. Alguma coisa. Pegando pólen. E levando pra outra. Tá certo. Mas não se resume a isso. Polinização. É o processo do gameta masculino. Da planta. Entrar em contato com o gameta feminino da planta. Esse é o processo. Então polinização seria isso. E essa polinização pode acontecer de diferentes maneiras. No caso. Quando ela é. Por abelha. Por exemplo. A gente fala que é entomofílica. Ento. De inseto. Fílica de amigo. Amigo de inseto. No caso. A belinha. Tá fazendo a polinização. No caso. Das diminuas pernas. Isso geralmente. É. Anemofílica. Causada pelo vento. Geralmente. Não são animais. Não são abelhas. Não são beija-flores. Não são morcegos. Que vão fazer esse processo. Vai ser o vento mesmo. Isso é importante. Por quê? Porque. Como não tem um animal. Alguma coisa que leve isso. É o vento. Que vai ao acaso mandar. A diminuas perna. Ela precisa produzir muito. Muito gameta masculino. Para poder alcançar. Porque. Pensem com vocês. Se fossem com animais. Com abelhinha. Por exemplo. É muito eficiente. Ela vai lá direto. Onde está o gameta masculino. Que é o grão de pólen. Pega ele. Se esfrega nele. Leva. E vai para o aparelho feminino. Onde esse gameta masculino. Vai entrar em contato com o gameta feminino. Para formar um embriãozinho. Entendem? Isso é um processo eficiente. Agora. No caso da. Da gimnosperna. Por ser pelo vento. Tem que produzir muito. Para lançar muito no vento. Para alcançar o objetivo. Então. Essa é uma diferença importante. Para a gente ter em mente. Então. Anemofílico. É o processo de polinização. Causado pelo vento. O vento é um instrumento. Desse processo. E. Basicamente. O processo reprodutivo. Que eu vou detalhar mais. Para vocês. Na frente. É. O gameta masculino. Entrar em contato com o gameta feminino. É igual no ser humano. O ser humano. Nosso processo de fecundação. Reprodutivo. É o gameta masculino. O espermatozoide. Entrar em contato com o gameta feminino. O óvulo. No caso da planta. É o gameta masculino. O grão de pólen. O esporo. Entrar em contato com o gameta feminino. Que é o esfera de chão. Mas para frente. Eu detalhe mais um pouco. Então. Com relação. A. A. Diminosperma. A gente. Tem até uma subclasse dela. Que chama coníferas. Por quê? Porque é muito característico dela. Essas estruturas chamadas de cones. São as estruturas reprodutivas. Chamadas de cones. Ou estróbulos. Eu acho estrutura reprodutiva melhor. Tipo assim. É. Eu te falo o que é. Realmente. Estróbulos. Cones. Os cidos reprodutivos. São todas a mesma coisa. Que o exemplo. Que é a anatomia da angiosperma. Do primeiro. Vai abarcar grande parte dela. Basicamente. A gente vai ter as raízes. Vai ter a função de estar. Pegando nutrientes do solo. Seja água. Seja nitrogênio. Fósforo. Que é muito importante. Que vão ser conduzidos. Pelo sistema vascular. Porque é uma planta. Traqueófita. Vascular. O caule. Que é o tronco dela. O corpo. Vamos dizer assim. E as folhas. Que no caso desse pinheiro aqui. O europeu. Em específico. São um formato de agulha. No caso. Os cones. Ou estróbulos. Que são as estruturas reprodutivas. A gente tem tanto. Estróbulo. Ou cone. Masculino. Quanto feminino. Na planta. Se ela for monóica. Vai ter um tipo só. Ou masculino. Ou feminino. Se ela for geóica. Vai ter os dois. Então. E esses cones. Essas estruturas reprodutivas. Elas são adaptações das folhas. Que formam elas. Propriamente. Para especificar. Para o processo de reprodução. O ciclo reprodutivo. Pessoal. Olha só. O ciclo reprodutivo delas. É mais complexo. Que isso. Tem um monte de nomes estranhos. Nomes. Nomes bastante. Chatinhos. Mas assim. Não acho que seria interessante. Passar isso para vocês agora. Quem quiser se aprofundar. Vou mandar o material depois. Mas. Acho que é um negócio. Chato de decorar. E não tem. Muita. Uma frequência importante. Nas provas. Do Enem. Então. Basicamente. A gente tem duas fases. Da giminospermia de existência dela. A fase como esporófito. No qual ela é diploid. Ou seja. Tem um conjunto duplo de material genético. Igual a gente. Nosso caso. Por exemplo. Resgatar a genética para vocês. A gente tem 46 pares de cromossomos. Então. Nós somos indivíduos diploides. Com dois conjuntos genéticos. Da nossa mamãe. Do nosso papai. Quando a gente produz nossos gametas. Sejam espermatozoides. Sejam óvulos. Eles vão ser rapóides. Por quê? Porque vai ter só um conjunto de material genético. Com 23 cromossomos. Beleza? Então. A plantinha. De giminospermia. Ela vai ter duas fases. Uma fase. É diploide. Com dois conjuntos de material genético. Que vai ser chamada de esporófito. Que é a dominante. Que é quando a gente vê a árvore. A árvore. A planta. Quando ela está adulta. É o esporófito. E a gente vai ter a fase de gametófito. Que no caso seria haploide. Que seria o pólen. Que no caso é justamente o gameta masculino. Então vamos lá. Vamos ver essa plantinha. Ela tem esses cones ou estróbilos masculinos. Que produzem os gametófitos masculinos. Que são haploides. Que são os grãos de pólen. Os grãos de pólen. São os gametófitos masculinos. Os gametas masculinos. E eles vão ter que entrar em contato. Com o gameta feminino. Para poder formar o zigoto. Para poder formar o embrião da planta. Então o que acontece. A gente vai ter. Na mesma planta. Ou em outra planta. O estróbilo. Ou cone feminino. Nele. A gente vai ter a região. Do. Do óvulo. E nesse óvulo. São nomes semelhantes aos humanos. Mas não é necessariamente a mesma coisa. A gente vai ter o desenvolvimento de uma estrutura. Que se chama mega esporo. Esse mega esporo. Vai gerar. Uma estruturazinha. Que se chama osfera. Osfera. É o gameta feminino. Beleza? Então. O objetivo desse processo reprodutivo. É que os grãos de pólen. Lançados pelo estróbilo masculino. Alcancem. A osfera. Que é o gameta feminino. Juntando o grão de pólen. Que é o gameta masculino. Com a osfera. Que é o gameta feminino. A gente vai formar um embrião. Beleza? E esse embrião. Vai estar sendo recoberto. Pelo óvulo. O óvulo. Vai se diferenciar. Na casca. Que forma a semente. Do. Da planta. Nesse caso. Esse pinheiro. Por exemplo. Esse pinheiro. Vai entrar em contato. Com algum. Essa semente. Vai entrar em contato. Com algum ambiente adequado. Tem a contextuidade. De solo. De recursos importantes. Para desenvolver. E a partir disso. Vai gerar o esporófito. Então. Fazendo uma revisãozinha. Passar este novo. A gente tem a planta adulta. Forma definitiva dela. O esporófito. Tem dois conjuntos. De material genético. De ploid. Ela vai ter estruturas. Reprodutivas. Os estróbulos. Masculino. E feminino. O estróbulo masculino. Vai lançar os grãos de pólen no vento. Que são os gametas masculinos. O objetivo desse gameta masculino. É alcançar a osfera. Que é o gameta feminino. O objetivo de vida dele é esse. A osfera. Vai ser o gameta feminino. Que vai se desenvolver. Dentro de uma estrutura. Chamada mega esporo. Que é desenvolvida. No estróbulo feminino. Beleza? Quando o grão de pólen. Alcança a osfera. Forma o zigoto. O zigoto. Vai gerar um embrião. É interessante a gente perceber. Tanto o grão de pólen. Que é o gameta masculino. Quanto a osfera. Que é o gameta feminino. São haploides. Cada um tem só um conjunto de material genético. Quando eles se juntam. Para formar o zigoto. Somou esses conjuntos de material genético. A gente vai ter um embrião diploide. Que vai ser envolvido pela semente. A semente. A casca. Nada mais é do que o óvulo. Que se diferenciou nisso. Beleza? Então a estrutura da semente. Vai ser basicamente. Esse envoltório. Que é desenvolvido a partir do óvulo. Com o embrião dentro. Que sendo o embrião. Nada mais nada menos. Que o resultado. Do zigoto. Que é gerado pelo grão de pólen. E pela osfera. Beleza? É uma partezinha mais chata. Qualquer dúvida. Vocês podem mandar depois. Então. Testar o conhecimento de vocês. Perguntou. Pedra o FTM. Na época. Que ainda era por vestibular. Uns anos atrás. Agora é só por Enem. Por transferência. Eu acho. Num exercício prático. Um estudante analisou um vegetal. Para descobrir a qual grupo pertencia. Usando a chave de identificação abaixo. O estudante concluiu que o vegetal. Pertencia ao grupo 3. Esse vegetal é. Basicamente. A chave mostra para a gente. A ausência de vasos condutores. 1. Presença de vasos condutores. Com ausência de sementes. 2. E presença de sementes. Presença de sementes com ausência de frutos. 3. Presença de frutos. 4. As alternativas são. Um musgo. Opa. Um musgo. Um pinheiro. Um tomateiro. Uma orquídea. E uma samambaia. Vou dar um minutinho aí. Para vocês verem. Se familiarizarem com o exercício. Aí a gente discute isso. Depois desse um minuto. E aí a gente vai dar um minuto. Obrigado. Tá, beleza, pessoal. Alguém quer arriscar? Não é resposta. Não precisa ficarem com vergonha não, hein? Joia, Alice colocou a letra B. Alice, por que você selecionou a letra B? É, acredito que por causa que na evolução o único grupo que apresenta só apenas frutos é as minaspermas, que o repito é de elas, é o pinheiro. É, desculpa, passou um carro aqui, eu não escutei muito bem. Você repete, por favor? Repete sim. É, a evolução, certo? O que apresenta sementes e ausência de frutos é a de minaspermas. E um dos representantes é o pinheiro. Perfeito, perfeito. Certinho. É isso mesmo. É, no caso, vamos lá. Só pra gente pegar musgo. Musgo é uma briófita, pessoal. Pinheiro é uma anginosperma. Tem sementes, mas não tem frutos. Tomateiro é um anginosperma. Se tem tomate, é um fruto. Então, é um anginosperma. Se é uma orquídea, tem flor. A orquídea é mais conhecida pelas flores. Então, é um anginosperma. Se tem fruto ou flor, é anginosperma. E a samambaia é uma peteridófita. Então, vamos lá. Ausência de vasos condutores. Qual que seria? Pessoal, pessoal, vamos lá. Vamos lá. A orquídea de vasos condutores é as bri... Toma que agora eu confundi. Acho que as briófitas mesmo. A primeira é as briófitas. Perfeito. Então, a gente iniciou com as briófitas que não tinham vasos condutores. O próximo marco evolutivo foi a presença de vasos condutores. E a partir daí, a gente surgiu algumas plantinhas que tinham vasos condutores, mas não tinham sementes. que seriam as peteridófitas. No caso, o exemplo aqui é a samambaia. Depois surgiram as consementes, que a gente teria basicamente as que não tinham frutos ou flores. São as diminospermas, mas com as presenças de frutos ou flores. São as anginospermas. Vamos lá. Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No ano de 1865, chegaram ao Rio Grande do Sul os primeiros imigrantes italianos, que colonizaram o nordeste do estado. O pinhão, produzido pela araucária, também conhecido como pinheiro do Paraná, foi uma importante fonte de alimento previsto no início da colonização. Basicamente, o pinhão é a semente da araucária. Esses italianos eram, em sua maioria, agricultores. e de se dedicar ao cultivo da parreira. Parreira é a plantinha que produz a uva e a produção de vinhos. Se produz vinho, basicamente são uvas. Assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. A. Auralcária é uma pteridófita e sua semente, o pinhão, é comestível. Enquanto a parreira, é uma anginosperma e os grãos de uva são seus frutos. B. Auralcária é uma anginosperma e seu fruto, o pinhão, é comestível. Enquanto a parreira, é uma anginosperma e os grãos de uva são suas sementes. Letra C. A. Auralcária é uma anginosperma e sua semente, o pinhão, é comestível. Enquanto a parreira é uma anginosperma e os grãos de uva são seus frutos. E. Alternativa D. Auralcária é uma anginosperma e sua semente, o pinhão, é comestível. Enquanto... Sai, sai. Enquanto a parreira é uma anginosperma e os grãos de uva são seus frutos. Eu vou dar um minutinho aí pra vocês lerem o exercício e tentarem resolver. Não, já dei a resposta pra vocês, né? Droga. É. São os problemas com a tecnologia. Basicamente, alternativa D, né? Por quê? Aralcária é uma anginosperma e sua semente, o pinhão, é comestível. Você já para por aí. Aralcária não é uma anginosperma porque se tem semente, não pode ser anginosperma. Ou é anginosperma ou é anginosperma. Letra B. A aralcária é uma anginosperma e o seu fruto, o pinhão, errado. Se tem fruto, é necessariamente uma anginosperma. Letra C. A araucara é um angiosperma e sua semente, o pinhão, é comestível. Enquanto a parreira é um angiosperma e os grãos de uva são seus frutos. Se tem frutos, não é angiosperma, é angiosperma. Então, a uva é um angiosperma, né? Letra D. A araucara é um angiosperma e sua semente, o pinhão, é comestível. Enquanto a parreira é um angiosperma e os grãos de uva são seus frutos. Corretíssimo. Beleza? Terminamos com relação às gimnospermas. As angiospermas são mais bacanas. Alguém quer... tem alguma dúvida com relação a essa parte? Beleza. Prossegui, angiospermas. Angiospermas, anjos, se refere a vaso, esperma, a semente. Então, angiosperma, sementes e vasos. Basicamente, isso quer dizer o quê? Qual que seria o vaso? Seria o revestimento que guarda semente. No caso, seria o fruto ou o pericarpo, que a gente vai ver mais pra frente. As angiospermas vão ser as mais novinhas com relação ao processo evolutivo das plantas. Elas vão ser vasculares, ou seja, tem um sistema condutor de seiva, tanto floema quanto chilema, com flores e frutos. Ponto principal. Se tem flor, se tem fruto, são angiospermas. Também são produtores de semente. Perdão, nessa característica das amiguinhas de minospermas. As flores e os frutos, pessoal, são órgãos reprodutivos das angiospermas. O fruto, basicamente, nada mais é do que a semente, é coberta por um envelope, né? Muitas vezes energético, pra ela mesma ser usada, e também pra atrair animais, por exemplo. Por exemplo, o animal vai lá, atrás do fruto, pra comer, pra se alimentar, e nesse processo, ou ele já joga a semente no chão, ou ele vai processar isso no trato gastrointestinal dele, nas fezes dele vai sair a semente, que vai sair ali no ambiente pra se desenvolver. Já vai ter esterco ali, pra facilitar o desenvolvimento e outras coisas. A flor, quanto mais bonita, né? Quanto mais colorida, vai atrair mais animais. Ou abelha, por exemplo. Uma flor bem colorida, bem bonita, vai atrair mais abelhas, que vão pegar o pólen dela pra levar pra estrutura feminina, que a gente olha mais pra frente, pra fazer a polinização. Então, basicamente, as flores e os frutos são artifícios reprodutivos no desenvolvimento dessas plantas. Importante é a polinização por animais. Isso é muito importante, igual eu citei pra vocês lá atrás. Quando você tem animais, exemplo da abelhinha, por exemplo, levando o pólen pra estrutura feminina, é muito mais eficiente que no caso da gimnosperma. Ela tem que jogar o pólen no vento, né? Então, tipo, é muito acaso, tem que produzir muito pólen pra poder ter uma quantidade de herdeiros bacana. No caso da angiosperma, não. Tem animais que vão fazer isso pra ela. Que vão diretamente fazer esse processo. De ir na flor pegar o pólen, por exemplo, que é o gameta masculino, e ir na outra flor feminina pra colocar na osfera. Então, tipo assim, esse intermédio por animais que facilitam esse processo é muito interessante, é muito importante pra elas. Por isso que muitos países encontram crises com relação a isso, com relação às abelhas, que muitas vezes, nas lavouras, entre outros, eles utilizam inseticidas, entre outras coisas, que acabam não só matando pestes, né, na agricultura, como abelhas também. As abelhas são muito importantes pro desenvolvimento das angiospermas, né? E, tipo assim, a angiosperma é a base da nossa agricultura, da nossa alimentação. Milho, feijão, arroz, batata, banana, etc. São angiospermas. Então, é muito importante ter isso em mente. É meio fora de tópico, né, mas quem curtir a série Black Mirror, que é um episódio muito bacana, que eles mostram que no futuro, em que não tem mais abelhas, eles usam robôs de abelhas. É bem legal. A temática dele não é muito botânica, mas é bem interessante. Black Mirror é uma excelente série. Às vezes, até pra redação do Enem, vocês podem colocar lá uma referência. Brincadeira, mas talvez sim. Então, tem grande importância pra humanidade, né? Milho, banana, amendoim, feijão, trigo, arroz, maçã, coco, mangro, goiado, etc. Então, aqui, só desses dois aqui, feijão e arroz, é a base da alimentação brasileira. Então, a gente já consegue perceber a importância disso. De modo geral, são divididas em dois grandes grupos. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Quais são as diferenças entre elas? É basicamente classificatório. Vou começar com a dicotiledône, porque é mais fácil que a gente lembre do feijãozinho. Quando a gente é pequeno, nas escolas, geralmente, sempre que ele trabalha, você pega um grão de feijão, vai colocar num potinho com algodão, e álcool, água, não lembro, e vai surgir um feijãozinho ali. Quando o feijãozinho vai se envolvendo, você vê que ele abre e geram duas folhasinhas para os lados. Cotiledôneo vai ser a primeira folha do vegetal. Então, se é dicotiledôneo, tem duas, que é o caso do feijão, que é uma planta dicotiledôneo. Então, dois cotiledônes. Outra coisa importante dela é que as ranhuras da folha são reticulares, são transversais. São reticulares, transversas na folha. Com relação aos feixes vasculares, são dispostos em circo. Feixe vascular nada mais entra do que o sistema de condução de seila da planta. A raiz delas é axial. Por quê? Por que axial? Porque você tem um ramo principal que desce e vai ramificando para os lados. E as flores são tetrâmeras ou pentâmeras. O que isso quer dizer? Basicamente que as flores vão ter uma quantidade de pétalas equivalentes a múltiplos de 4 ou múltiplos de 5. Então, vai ter 4, 8, 12, 16, 20 pétalas. Ou vai ter 5, 10, 15, 20, 25 pétalas, etc. Exemplos. Principal. Feijão, né? Mas tem alcalí, abacate, morango, maçã, perevilha, mamona, carandá, batata. Então, se você lembrar, quando você era criança, você pegava uma mamona, você tacava no seu irmão, no seu amiguinho, você estava tacando uma dica aqui de cotiledônia. As monocotiledônias, tem só um cotiledôni, então só tem uma folha inicial, igual arroz, por exemplo. As nervuras na folha, que são aquelas linhasinhas, são paralelas longitudinais. Então, você pega a diferença com a dicotiledônia. Quanto elas são reticulares, assim, cruzando, elas delas não, são paralelas. Os feixes vasculares são difusos, enquanto na dicotiledônia é toda organizadinha, aqui no centro, na monocotiledônia não, difuso no caule da planta. A raiz dela é mais bagunçada, ela não segue um eixo, não é axial, ela não segue um eixo, ela é fasciculada, ou em cabeleira, né? E a flor dela é trímera. O que isso quer dizer? As pétalas vão ser em múltiplos de três. Vão ser três pétalas, seis pétalas, nove pétalas, doze pétalas, quinze pétalas, etc. Exemplos, bambu, cana-de-açúcar, grama, milho, arroz, cebola, gengibre, coco, palmeiras, etc. Então, prosseguindo a aula, a parte importante da angiosperma é que elas têm frutos e flores, né? Como eu disse, a flor é uma estrutura reprodutiva dela. Basicamente, como vai ser formada ela? Vai ter essa estrutura de base dela, o receptáculo, a gente vai ter essa região aqui, composta pelas sépulas, que vão ser basicamente aquelas pontinhas verdes nisso, pegando a roseira, por exemplo. Serve pra quê? Pra proteção. E as pétalas são basicamente o que é mais chamativo na flor, né? Que também são pra proteção das estruturas reprodutivas. E também serve como atração, né? Quanto mais colorida, quanto mais bonitinha, ela vai se adequando pra adaptar, pra atrair animais, pra irem atrás dela, pra poderem conduzir o pólen, por exemplo. Com relação às estruturas reprodutivas dela, basicamente a gente vai ter o androceu, tudo que tiver andro, vai se referir ao masculino. Então, o androceu vai ser referente à parte reprodutora masculina dela, que é composta por esse filete, que é essa haste, e a antera. A antera vai guardar os grãos de pólen, que assim como no nosso perno, o grão de pólen nada mais é que o gameta masculino. E a gente vai ter também a parte feminina, o ginecê, o gine feminino, ginecê, que é composto basicamente por essa região, que é o estigma, que é essa abertura, o pólen tem que entrar, o grão de pólen tem que entrar por aqui, pra poder acessar o gameta, o estilete, que é o tubo que conduz, e o ovário. O ovário, muito importante, vai conter os óvulos. E os óvulos, por sua vez, vão conter o gameta feminino. O gameta feminino é a osfera, assim como na gine nos pernos. Então, gameta masculino, grão de pólen, gameta feminino, osfera. Nesse caso, fica no óvulo, que fica no ovário da flor. Pessoal, então, necessariamente a flor não vai ter o androceu e o gineceu. Ela pode ter só o androceu, ou pode ter só o gineceu. Vai depender se a planta é monóica ou se é dióica. Se ela for monóica, vai ter só o gineceu ou vai ter só o androceu. Se ela for dióica, vai ter os dois. Então, essa é a importância. Então, toda vez que vocês pegarem uma flor para cheirar, alguma coisa assim, lembre-se que é o aparelho reprodutivo da planta. Como que é o ciclo reprodutivo dela? Basicamente, aqui a gente tem a plantinha crescida, o esporófito, dois M's. E nesse exemplo, ela é dióica. Ela tem uma parte feminina e uma parte masculina. Vamos começar aqui com a parte masculina, antera. Vai lançar os grãos de pólen. No caso, pode ser uma belinha que está vindo aqui pegando esses grãos de pólen. E vai levar para a parte feminina, para o gineceu. Esses grãos de pólen vão entrar, vai formar uma estrutura que se chama tubo polínico, pólen, tubo, pólen. Tubo porque vai ser um tubo de conexão entre o grão de pólen que está entrando e o ovário com os óvulos, que está lá dentro, né? No caso, o ovário com os óvulos vai ficar no gineceu. Dentro do óvulo, a gente vai ter a osfera, que é o gameta feminino. Juntou o grão de pólen, que é o gameta masculino. A osfera, que é o gameta feminino, vai formar o zigoto. O zigoto é o precursor do embrião. O embrião vai desenvolver lá dentro e vai formar, a partir do óvulo, a semente. Então, embriãozinho formado ali, a partir do zigoto, que surgiu do grão de pólen, que é o gameta masculino, e do osfera, que é o gameta feminino. Recobrindo ele, o óvulo. O óvulo vai formar a casca da semente. Vai formar a semente, assim como na gimnosperma. E aí que entra o barato. A gente vai ter o ovário também. O ovário vai formar uma estrutura chamada de pericarpo. Nada mais é que a região que a gente reconhece como a fruta. Então, aqui no abacate, por exemplo, a semente, basicamente, se originou do ovo. Lá dentro tem o embrião que surgiu da união entre o grão de pólen e a atmosfera, que formou o zigoto, que formou o embrião. E do lado de fora, aquele ovário que a gente tinha, na flor, origina o pericarpo, que é o fruto. Beleza? Aí esse fruto vai ter N destinos, né? Pode ser um animal que vai comer ele, vai lançar ele no chão, pode ser que ele já caia de uma vez, etc, etc. De qualquer modo, em algum momento, esse embrião vai germinar e formar o indivíduo adulto, que vai começar esse ciclo todo de novo. Beleza? Então, recapitulando, basicamente, a união do grão de pólen, que é o gameta masculino, com a osfera, que é o gameta feminino, vai formar o zigoto, que vai formar o embrião. O óvulo da flor vai gerar a semente. O ovário da flor, o ovário aqui, que contém os ovos, vai gerar o pericarpo. E essa junção da semente com o pericarpo, a gente vai conhecer como a fruta. Nesse caso, o abacate, que é o melhor exemplo possível. Pessoal, nesse sentido, é muito importante, em relação aos angiospermas, a polinização por animais, né? Que eu trouxe para vocês os tipos de polinização que existem. Lembrando que polinização é o processo do gameta masculino, da planta entra em contato com o gameta feminino. Pode ser a nemofilia, que é o caso das gimiospermas, que é a polinização realizada pelo vento, muito pouco eficiente. A zoolcoria, que é a polinização realizada por animais. Nessas, a gente tem a entomofilia, que é a polinização realizada por insetos, no caso da abelinha, por exemplo. A orbitofilia, que é a polinização realizada por aves. No caso, por exemplo, o beija-flor. O beija-flor é interessante, né? Nossa, ele tem uma frequência cardíaca muito grande. É um animal com... O coração dele bate muito rápido. E não sei se vocês sabiam, mas a gente consegue prever quantos anos de vida um determinado sergiro vai ter a partir da frequência cardíaca. Frequência cardíaca, basicamente, é a quantidade de vezes que o nosso coração bate por minuto. O ser humano tem cerca de 2 bilhões de batimentos cardíacos na vida. Então, é interessante vocês fazerem exercício, tem um estilo de vida bacana por causa disso. Atletas, tem uma frequência cardíaca bastante reduzida. Por quê? Porque o coração é mais eficiente. Então, assim, na clínica, geralmente, a frequência cardíaca normal vai ser de 60 a 90, 60 a 100. Um atleta, muitas vezes, tem uma frequência de 50, 54, etc. Por quê? Porque o coração dele é muito treinado. O exercício, quando a gente faz, ele fortalece a musculatura do nosso coração, fortalece os vasos sanguíneos do nosso coração. É muito importante isso. Mas, voltando ao assunto, além da ornitofilia, que é a polinização realizada por aves, a gente tem a quiropterofilia, que é a polinização realizada por morcegos. Olha, eles têm um papel muito importante no ecossistema. Muitos deles não se alimentam de sangue, ao contrário das crenças populares. E a gente tem a hidrofilia, que é a polinização realizada pela água. A libriófita, a peteridófita, isso é muito importante. Então, aqui a abelhinha, olha só, a bundinha dela, as perninhas, a carinha, toda amarela de pólen. Imagine ela se lambuzando aqui nesse pólen, que são os gametas masculinos, ela vai na outra flor, no ginecil da flor, no aparelho reprodutor feminino, e tu vai estar levando pólen pra lá. Com isso, você percebe a diferença. Você tem a gimnosperma de bobona lá, jogando os grãos de pólen no vento, pra dar alergia nos outros, enquanto você tem a angiosperma com essa parte muito mais eficiente. Tem a abelhinha trabalhando pra ela. A gente tem o beijoflor, é a mesma coisa. É, que a gente tem o beijoflor seco. Pode falar. Só uma pergunta, é, ah, o dente de leão, ele pode ser um exemplo de anetofilia, que é pelo vento? O dente de leão, cara? É, o... Acho que sim. Por causa que... Anemofilia, né? É, isso, anemofilia. É, por causa que quando a gente sopa, a semente dele sai voando, né, aí isso pode ser considerado um tipo de anemofilia? Cara, pela lógica sim, mas eu vou até pesquisar aqui no Google agora pra ver isso mesmo. Anemofilia, dente de leão. Tô, 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 tê, tô, tê, tô, o dente deleão e lançou no ar, é a anemofilia, a anemocoria. Agora se for uma criança, por exemplo, que vai lá na Zoeira, é, é, e vai lá e sopra, talvez seja essa antropocoria aí, ou zoocoria, né? Interessante Obrigado, hein Cara, eu vou pesquisar isso mais lá a fundo Depois eu trago pra você Mas, por exemplo, eu tô pensando aqui Já que a criança soprou Não pode ser considerado os dois ao mesmo tempo, então? Olha, tipo É, sim, porque se você for pensar Vamos lá, a nemocoria vai se Vamos trabalhar com definição Vai ser a semente dispersa pelo vento Então, independente de onde surgiu Esse vento, vai ser a nemocoria Então, acho que sim, acho que, por exemplo Nesse caso, a criança Vai ser o O gerador do vento, né Acho que seria mais certo você considerar Uma nemocoria do que uma antropocoria Pelo ser humano Ou pode considerar os dois também Eu iria de nemocoria Porque, no final das contas, é o vento Que tá fazendo o trabalho duro Entendi, então, valeu Imagina, isso é um morcego, né Com a linguinha dele ali, fazendo esse papel Interessante isso, só pra fechar Os frutos têm algumas modalidades diferentes Pode ser simples, agregado ou múltiplo Simples é o pêssego O que que é isso? É, quando foi só um óvulo Que foi É Foi só um Desculpa Foi só um Um óvulo que foi É É Fecundado Aí forma um fruto Simples Só com um pericarpo Se foram vários óvulos Diferentes No mesmo ovário Forma um fruto agregado Vários diferentes Fecundados É Se juntam Formam uma coisa só Formam um fruto múltiplo Nesse caso é o abacaxi, por exemplo Então Depender da quantidade De quantos Foram fecundos A gente pode ter uma manifestação Diferente Fruto simples Igual o pêssego Fruto agregado Igual a framboesa E o fruto múltiplo O abacaxi Testar o conhecimento De vocês Na maioria das angiospermas O fruto é uma estrutura Formada a partir do desenvolvimento De Do ovário Do óvulo fecundado Do zigoto Da parede do epicarpo Ou da osfera fecundada Tem alguém aí que quer responder? Letra E Cara Não Nesse caso Por quê? Tipo assim A osfera fecundada Vamos lembrar Ela vai gerar um embrião A osfera fecundada Pelo gameta masculino Que é o brão de pó Não vai formar o zigoto Vai formar o embrião Beleza? O óvulo Que recobre A osfera Vai gerar A casca da semente O ovário Vai gerar O pericarpo Basicamente O pericarpo É o que a gente Considera o fruto Então E essa letra A O ovário Ah sim Eu confundi O ovo com A osfera Ah sim Tranquilo E epicarpo É uma parte do pericarpo Não precisa se detalhar Esse ponto Não eu acho Tá A última Acho que essa Segunda questão Acho que tem três Caso os cientistas Descobrissem alguma substância Que impedisse a reprodução De todos os insetos Certamente Desivaríamos de várias doenças Em que esses animais São vetores Compensação Teríamos grandes problemas Com a diminuição drástica De plantas Que dependem dos insetos Para polinização Que é o caso da A Algas B Briófitas Como os musgos C Pteridófitas Como as samambaias D Giminospermas Como os pinheiros Letra E Angiospermas Como as árvores frutíferas Alguém quer responder? Essa é a letra E Não é? Acho Isso aí Essa Com certeza Que mais sofre Com 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 Eliminação dos insetos Que não vai eliminar Só inseto Vai eliminar também Não só inseto Que é danoso Para a agricultura A abelha Por exemplo É um inseto E ela é vital Para a agricultura Então Quais desses Dependem principalmente Da polinização Por animais Para se reproduzirem São as Angiospermas Beleza? Por último A Universidade de Fortaleza No Ceará No desenvolvimento Posterior A fecundação Dos anosiospermas O zigoto O óvulo E o ovário E gino Respectivamente A Fruto Semente Embrião B Embrião Fruto Semente C Embrião Semente Fruto D Semente Fruto Embrião Letra E Semente Embrião E fruto Alguém quer arriscar? Dá um minutinho aí Para quem quiser tentar responder Eu acho que a letra é C Embrião Embrião Perfeito Isso mesmo O zigoto Vamos lembrar O zigoto é formado Pela junção Do gameta masculino Que é o grão de pólen Com o gameta feminino Que é o osfera O zigoto da origem do embrião O embrião vai ser o bonitinho Que vai gerar a planta O óvulo É o que recobre a osfera Vai gerar a semente Semente nada mais É que aquele envoltório Que protege o embrião E além disso Fornece reserva energética Para ele Uma comidinha Quando ele tiver fome E protege contra a dessecação Contra o meio externo Outras coisas E o ovário É o que recobre o óvulo Ele vai trazer para a gente O pericarpo Que é a estrutura Que a gente vai considerar A formação do fruto Então Importante ter em semente Então pessoal Eu com isso concluo a aula Minha referência foi essa Caderno do cursinho Para o universitário da Unesp Posso mandar depois para vocês Com alguma dúvida? Cri, cri Ah, responderam ali Beleza Eu vou mandar depois para vocês Algum material E Uma lista de exercícios Vocês tem meu zap No grupo da Do Cepop Qualquer dúvida Se vocês tiverem Contra a matéria Vocês podem me perguntar Qualquer dúvida Se vocês tiverem Sobre a entrada na faculdade Vocês podem me perguntar Em especial Quem tiver interesse Na medicina Se tiver alguma dúvida Quanto curso Quanto Como é a adaptação Qualquer coisa Podem mandar também Então é isso Vou Terminar de gravar aqui Tem uma primeira noção So Tchau Tchau Tchau